Salve, salve galera, muito bem-vindos ao meu canal Primeiro é que ele speak da mesma forma, tá ligado? Saca só, primeiramente agradecer ao Joseval aí que fez nossa arte aqui em cima do canal, beleza? Pra quem percebeu, eu troquei E é isso, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo Pra quem gosta de design de social media, tá ligado? Pra deixar as suas plataformas organizadas Ele é o cara, mano aí ó, fera pra caramba, tamo junto Obrigadão aí pela força e é nóis parceiro Saca só, vamos reagir agora a Diego Thug, mano Que ali soltou uma música lá no canal do Bonde da Estrona Que se chama Flamengo Que é com a produção do Rugal, o Zero 1 também E é um lyric video, né mano? Pra quem não tá ligado, o Diego Thug Ele fez esse som pro Flamengo Quem curte Diego Thug, Zero 1, Bonde da Estrona Sabe que o Diego é fanático, mas tipo Fanático, mano Todo jogo tá postando um bagulho lá Eu tipo, eu sou flamenguista, eu vou até pegar uma camisa do Flamengo Porque nós é flamenguista, tá ligado, né? Deixa aqui, ó Ligado, né? Fica assim Vamos tá reagindo, ver se a gente pegar todos os referências aí Que eu sou flamenguista Acompanho o Flamengo faz tempo, tá ligado? E a gente sabe da... Da paixão do mano aí pelo Flamengo E vamos ver qual que é, tá ligado? Porque quem é flamenguista sabe o bagulho Sabe tipo... Sabe o que é esse Flamengo Vamos lá, vamos ouvir e dar a nossa opinião E tá tocando em todas as lojas aí do Flamengo Pelo que eu vi no Instagram dele, ó No 3, no 2, no 1 Isso aqui é Flamengo Sempre desde bem pequeno Eu já era Flamengo, claro Continuo sendo só Entendendo e vendo Quanto cê é maior pra mim Primeira paixão da minha vida É muita história Em Deus sem fim Eu sigo, mas eu vi a Tirso Vi Romário Sabe Jogando o melhor possível Meus olhos eram vencidos Pela cor dessa torcida rubro negra Dias inesquecíveis São lembrados no domingo Com serviço Quanta hora da tarde O calor sobe Nem me ligo Se for no Maracanã Eu vou torcer Que esse é meu vício Teste pra cardíaco Fé, muita ver No Brasil Flamengo Tu tem que sofrer muito primeiro São judas da teor É por nós torcedores Na hora do empate Da derrota E dos tremores Daquela prorrogação sufocante Eu não tenho medo de pênalti Mas melhor ganhar antes É que eu sou campeão Da América e do mundo Se deixar meu time trabalhar Não vai entrar pra ganhar tudo Por isso o Flamengo Tem um trunfo Só nossa torcida Faz a mente Coração jogarem juntos Campeão da América e do mundo Se deixar meu time trabalhar Não vai entrar pra ganhar tudo O Flamengo é foda Só nossa torcida Faz a mente Coração jogarem juntos Eu vim pra torcer Qualquer modalidade Ritmo do bom dia Sempre vencer Natação Remo Tá tendo Flamengo Norte Sempre dentro Até na escolinha Dos pequenos Os craques Nascem na Gávea Promessas Milionárias Atletas Buscam medalhas A nação joga em casa Rubro, nego, carioca Invictor Sear e Pio Nunca soube Que é isso Você já é terra ou no mar Prazer maior Vem meu time brilhar Pra eu te apoiar Tem incêndio Se arrepia Puxa quando rima Qualquer canto inesquecível Da nossa torcida linda Eu tenho raça Meu time me deu isso de cara E quem não tem por mim Com essa camisa Não jogava Eu tenho um time de estrela Que não se compara Já viu a base Crack Flamengo faz em casa Campeão da América e do mundo Se deixar meu time trabalhar Nós vai entrar pra ganhar tudo Por isso o Flamengo Tem um trunfo Só nossa torcida Faz a mente Coração jogarem juntos Campeão da América e do mundo Se deixar meu time trabalhar Nós vai entrar pra ganhar tudo Por isso o Flamengo Tem um trunfo Só nossa torcida Faz a mente Coração jogarem juntos Aquele pique, pai Aquele pique Aquele pique O básico, né? Pra ser Flamenguista Tem que ter Tipo Tem que ter cuidado com a pressão Tá ligado? Porque a gente Tipo Não tem medo de pênaltis Tá ligado? Tudo pode acontecer Mas a gente tá Tá ali Tá ligado? A gente sabe do que pode acontecer Mas a gente quer evitar Mano Ser Flamengo é foda Ser Flamengo é que tipo Tem um pênalti Um pênalti não Tem um escanteio Uns 40 45 47 Dos Dois minutos de acréscimo E você tá lá Vai, porra Vai Do nada A gente tem um gol Tá ligado? É tipo Flamengo é É doideira, pai Doideira Doideira O bagulho é doido Mano Fui no Rio de Janeiro Na Gávea, né? Tipo Porra Fiquei louco, mano E eu não assisti um jogo ainda No Maraca, né, mano? Mas tipo Um dos sonhos, viu? 2009, né? Porra 2009 Cara Tem um cara, né? Foi 2019 Não, foi 2009 Caralho O tempo tá passando pra caralho Mas tipo Na vitória do Flamengo Quando o Adriano tava Tá ligado? Num Brasileiro É doido Eu recebi um convite Pra assistir de camarota Aquela porra E o pessoal Que na época Tomava conta de mim Tá ligado? Não deixou eu ir Foda geral Mas tipo Tamo junto, tropa Aquele pique Zero O Gal no Beach Aquele pique Da melhor forma Falou É nice